Falarmos sobre a Expo Piuí 2024, um dos eventos mais aguardados do calendário aqui da cidade de Piuí, teve início neste sábado, neste último sábado, com uma espetacular cavalgada. O repórter João Vitor Emanuel acompanhou de perto essa festividade que reuniu milhares de cavaleiros aqui no último sábado. Acompanhem como foi. E foi dada a largada para a 43ª Expo Piuí. E nós estamos aqui na concentração do Parque de Exposições Tunico e Gabriel, onde está concentrado aqui os cavaleiros Amazonas para essa cavalgada aí que antecede essa festa linda que é tradição aqui em Piuí e toda a região. Vamos comigo que eu vou dar um giro aqui e saber da expectativa da galera para essa festa. Vamos comigo! Eu estou aqui com o Gilberto, montado no boi, Gilberto. Montado no boi, né? O Morim, famoso Morim, está na cidade aí, né? Peço ao povo aí para ajudar aí, colocar na internet aí. Ajuda o Gilberto aí do Sarraia aí. Gilberto, está ansioso para a cavalgada? Uai, estou, né? É a primeira vez que estou participando, né? Principalmente com o boi aqui. O boi está até... Boi famoso, né? Boi que está famoso. O boi famoso, está tranquilo, né? Eu espero que seja uma cavalgada suave, bom para todo mundo, sem problema, né? Isso é isso que nós queremos. Gilberto, obrigado, viu? Boa cavalgada, boa festa. Estou ansioso para esse Piuí? Estou sim, estou ansioso. Espero o dia chegar aí, né? Para a gente fazer participação também do mesmo jeito. Quero agradecer ao Andoeste aí, sempre desse carinho, né? Convidando a gente, desse espaço para a gente aí. Muito obrigado aí ao Andoeste. Olha o que eu encontrei aqui, Luciana aqui, pela concentração, o Garotas Poupil e o Maressa, linda. Maressa, conta para a gente, como que foi aí? Gente, essa experiência para mim foi única, participar do evento. Eu tive um motivo muito bacana para estar entrando. Que era o sonho da minha avó e do meu vô de estar participando e conseguir essa faixa. Então eu trouxe ela para casa com o coração apertado para eles não estarem mais aqui. Mas foi uma honra para mim estar participando e estar representando a cidade de Piuí. Representou muito bem. E agora? Está ansiosa que já está aí, né? Gente, estou muito ansiosa. Estou preparando uma equipe bem bacana para a exposição. Vou estar soltando muito conteúdo com o pessoal da Andoeste também. Então vai ficar muito bacana. Tá certo, Maressa. Parabéns. Obrigado. Sucesso aí. Você merece. Fez uma linda participação aí. Linda demais, né, gente? Olha aqui. Eu quero até abraçar e pegar um pouco de beleza. Obrigado, Maressa. Obrigadeu, pessoal. E agora eu falo com ele, um dos responsáveis por tudo isso aqui, Tiá, presidente do sindicato. Tiá, boa tarde. Obrigado por falar com a gente. Quer saber, Tiá, como que está o coração aí? Mais uma festa chegando aí. Estamos aqui hoje aí na concentração da Cavalgada, que abre essa festa, né? Como que o senhor... Quero que o senhor fale para a gente o que o senhor está achando e o que o senhor espera desse ano. É isso aí. Boa tarde. Como você falou, o que eu espero do evento aqui, essa festa aqui, que é a maior da região de Minas Gerais. Nosso parque está aqui lindo, esperando a todos para vir cá. A Cavalgada logo, logo já vai dar o pontapé. E temos vários shows à tarde também. Hoje, amanhã, tem a queima do alho. Esperamos todos vocês aqui no Parque Exposição, que está bonita. A festa está aconchegante. Com certeza, gente, pode vir para cá, que vai começar a festa hoje. E agradecer de coração também os cavaleiros que estão aqui, que estão na Cavalgada aqui, iniciando o nosso evento. É com eles que começamos a nossa festa. Meu, muito obrigado a todos os cavaleiros e a todos que estão aqui presentes. E a rádio também, a Onda Oeste, que está aí nos ajudando muito. Meu, muito obrigado a todos. Vem para cá. E eu falo agora com... Com o Erinho. Erinho, fala para mim, como é que está a expectativa aí para essa Cavalgada, que antecede a festa aí? É, a expectativa é sempre boa, né? É uma tradução de muitos anos em Piuí. Então, todo ano, vem melhorando cada vez mais a Cavalgada aí, a qualidade dos cavalos, a participação do povo aí participando. É outra coisa. É, a expectativa é boa. Cavalão bonito, hein, rapaz? É, a gente vem trabalhando aí, conquistando, né? Trabalho dia a dia. Certo, Erinho. Boa festa. Aproveito bastante. Obrigado, Cê. Até mais, Cê. Pronto, só olha só quem eu encontrei por aqui. Ele que é nosso fã, declarado, né? Onda Oeste até o final da minha vida, hein? Tiagão. Tiagão, e aí, animado para a Cavalgada, para a exposição? Ô, com certeza, estou satisfeito. A Cavalgada já vai começar a festa. Então, quem não quer participar da festa, não quiser vir, vai perder, viu? Onda Oeste aqui. Patrocinador oficial do evento. Estamos aí todo dia. Ó, comunicação da Onda Oeste aí. Para o Brasil, para o mundo inteiro, está aí. Quem não quiser assistir, porque está perdendo. Nós estamos aqui e vamos começar a Cavalgada agora mesmo, hein? Bora! Bora! Lembrando, Tiagão, transmissão do rodeio no nosso YouTube, no nosso Facebook, o 30 Chique. Aí, imagina, eu só vou estar na festa, né? Porque lá não vai ter jeito. Você vai ver ao vivo, né? Ao vivo e a cores, ó. É isso aí, chão pessoal pra vir. Ó, galera, vamos para a Spope Week, que está bombando, ainda mais que é Onda Oeste. Múlti-plataforma, hein? Chama! Recado tá dado! Muito bem, pessoal. E estamos aqui, ó, finalizando mais uma cavalgada. Essa cavalgada que antecede a nossa festa, a Spope Week 2024. Festa que esse ano que está imperdível. Você aí que nos acompanha não pode perder. Queremos agradecer de atimão ao Sindicato Rural de Biwi, na presidência do TIAA e toda a diretoria e também a OGT Agropecuária e todos os outros parceiros. Nós ficamos aqui ligadinho. Você que acompanha a Onda Oeste, está na Onda Oeste, está na Spope Week. Garanto logo, prepara seu chapéu, sua bota e vem para a melhor festa do peão da região. Spope Week 2024. Está na Onda Oeste e está na Spope Week. E aí Obrigado.